I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, and I want to spend some time with you We met in 2003, in school. I was in the first year of pedagogia, and a friend of Cristiano, I was standing there at the interval, and he said, I have a friend of mine wanting to meet you, and I said, really? Who is it? Then she said, that's the one there, he was in the school room, and I looked at it, and I looked at it, and I said, okay, at any time we talk about it. I worked in a store in the center of Cotia, and she always went there, I was looking at her, but she didn't give me much attention, And then I said, caramba, where does she work here? Then I went through the time, and I didn't have courage to reach her, and one day I met her at school, I saw her there, and a friend of mine said, I wanted to meet that girl there, and my friend said, let's meet her, and I went to talk with her, we talked a little bit, and then I worked at the time when I was at the Nubia Azul, so I went out of the company, I went to the center of Cotia to wait for the car to go to school, and he started to stop there every day for me to go to school, and I was very shy, and when I saw his car coming, and I was like, oh my God, there was this guy again, he stopped, and I was walking up, At the time I had a Ranger, a Ranger was the car that was the time, and then I passed in front, and I stopped the Ranger in front, and then I said, you want carona? Then I gave her two or three times carona, there was a time when I didn't meet her there, at the point. And then we started to talk, talk, and then it was the first kiss, that was in the car, in the car, in the school station, and we started dating. Then I started to go to his house to cook, because it was just him, his father and his brother, I would go there, I would do it, 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 and then I would say that I got him from the stomach. Then it was getting more serious, sometimes I would go on Sunday, I would sleep there, I would do it on Sunday, we would do it on Sunday, and we slept in the room, there was a bedroom of a car, that was the tubular, we slept in the air, and I was happy. Then it went through eight months, ten months, then my father started to say, oh, this thing is going on Sunday, and then I told him, oh, my father is already there, then it was a while, something that is rare to do, I was to ask him to marry him for his father. Look, where I arrived. And then I took my father to his father. Then it was him, his father, his father, and asked him to marry him for his father. He said, oh, he really liked his daughter. Then he said, oh, I have her with my daughter, but we are going to live together. Then I arranged my things, put my clothes in a bag, a little bit of clothes. Then we started the life of a casal. I sing out from my soul, and I am yours, God forever yours. Five years ago when we were together, we came to Maria Clara, our first daughter. We were in a very difficult moments during these five years, but God had a purpose in our lives, and the first thing that came, our joy, was the Maria Clara, who is now with 13 years, and then came Lucas, after a few years ago, when the Maria Clara made a few years ago, then came Lucas to complete our happiness. And since then, God has only been blessed our life, our family. We also passed a lot of fights, not only joy, many fights that we had. So, today is to celebrate our happiness with everything that we passed. When we were going to get married, we were going to be a new marriage, by the way we were born. I will become your savior in grace. I had a plan in my life, a long time, a desire to get married in churches, because we married in civil, and I wanted to married in church, to get a good gift of God, to get the sacrament of the marriage. E eu sempre falava pra ele, vamos casar na igreja, vamos casar na igreja, né? Ah, não sei o que, não sei o que. Aí quando foi em junho agora, eu falei, vamos casar na igreja? Ele falou, vamos, então vamos. E aí chegou uma hora que, vamos casar? Vamos. A vontade dela de casar também na igreja era muito grande, né? A gente casou no civil, que eu falei, quer casar comigo? Ela, quero sim. Aí nós casamos no civil. E aí eu fui enrolando ela, 19 anos enrolando. Só que chegou um momento que agora não dá mais pra enrolar. Aí ela me pediu, vamos casar na igreja, né? E aí fui, marquei o casamento e aí começamos a acelerar. E aí estamos aqui hoje, graças a Deus, realizando esse sonho nosso, né? De ter esse sacramento, né? Do matrimônio, de ter a benção de Deus pra nós, pra nossa família. E eu tô muito, muito feliz. Meu amor da minha vida, hoje é um dia muito especial e você sabe disso. Primeiramente por estar realizando o meu sonho, nosso sonho, por estar recebendo a benção de Deus pra mim, pra nós é o mais importante. E dizer que eu tô muito feliz e que até aqui Deus tem cuidado, Deus tem feito maravilhas na nossa vida, na nossa família. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida. E por tudo, só tenho a te agradecer e dizer que eu te amo muito. Amor, eu só tenho a agradecer, né? Por tudo que nós conseguimos chegar nesse momento aqui, né? De hoje, de felicidade, né? Com muito respeito, muita gratidão, né? Foi Deus que colocou você no meu caminho, né? Pessoa que sempre me apoiou, uma pessoa que tá sempre do meu lado. Uma guerreira, uma pessoa que tem os seus sonhos que me levam juntos. Então, eu só agradeço a Deus por esse momento de hoje. A gente está aqui celebrando a nossa consagração. Então, é só pedir a Deus pra abençoar todos nós. E agradecer pela pessoa que você é, a mãe que é, né? A filha que é, a nora que é, com todos que sabem o coração enorme que você tem. A bondade de tudo que você faz pra ajudar as pessoas, inclusive eu, que você sempre tá do meu lado, tá? Um beijo, te amo. O que a gente fala, o Leo? É, vocês vão fazer um agradecimento pro pessoal que tá no casamento agora. Então, vocês estão lá no casamento, vocês vão fazer um agradecimento pra eles, tá? É, eu tenho que falar assim, amigos e familiares, padrinhos e amigos e padrinhos. Não, muito formal, Guto. A gente vai agradecer a todos. Bom, é, não. Fala um pouco depois, viu? É, né? É. Você vai falar primeiro? Vai. Bom, e é isso. Essa foi a nossa história. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aproveitando bastante a festa. Foi preparada com muito carinho. E obrigada a todos por participar desse momento muito especial das nossas vidas, né? E, primeiramente, agradecer a Deus e a todos que vieram aqui participar desse momento. Quero agradecer a todo mundo, né? Aqui é um grupo seleto, que a gente escolheu a dedo pro nosso casamento, que é um momento muito especial nosso. Então, todas as pessoas que estão aqui são pessoas que nós gostamos, pessoas que nós amamos. Então, e tudo isso que a gente passou, fizemos com tudo um carinho enorme pra todos, né? Quero que todos aproveitem, se divirtam. Isso é do fundo do nosso coração. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem dado certo e que vocês aproveitam e aproveitam igual a gente tá aproveitando o máximo possível, porque a felicidade nossa é a mesma felicidade de vocês. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, né? Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Bora curtir a festa! Bora curtir a festa, que o momento é de todos nós. Uhul! Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.